Dentro da programação da Semana Santa, tem um lugar muito especial a Sexta-feira da Paixão, chamado de Sexta-feira Impassione Domini, Sexta-feira da Paixão do Senhor. E a Sexta-feira é dia para nós católicos de jejum e abstinência de carne. É um dia maior de silêncio, de introspecção e também de oração. A programação para Sexta-feira da Paixão é a seguinte. Às nove horas da manhã, nós teremos o Sermão das Sete Palavras, lembrando as últimas palavras de Jesus na cruz. Às quinze horas, é a cerimônia para a igreja considerada mais importante. Ela é chamada pelo povo de adoração da cruz, mas é a cerimônia da ação litúrgica. E dentro dessa ação litúrgica, temos também o momento de adoração da cruz, como o lugar da entrega de Jesus. Isso será também na igreja Nossa Senhora das Mercês e Perdões. E às dezoito horas, será preparada a cena do Calvário, dentro da igreja de São Francisco de Assis. E nesse horário, será proferido o Sermão do Descendimento da Cruz. E nós faremos dentro da igreja um pequeno trajeto, só com as pessoas que vão carregar o esquife, com o corpo de Jesus morto. Então, meus irmãos e irmãs, a Sexta-feira é um dia muito importante. Queria aproveitar para fazer um apelo. Por causa da situação complexa da pandemia, cada um deve participar, não só da Sexta-feira, mas da Semana Santa, através das redes sociais e das rádios, que farão a divulgação de todos os eventos, farão a cobertura dos eventos. Então, você não saia de casa, porque é perigoso. Preserve a sua vida, a vida dos seus entes queridos, a vida das pessoas da cidade de Ouro Preto. Você viva, sim, a Semana Santa com toda intensidade, mas a viva virtualmente, acompanhando todas as celebrações de Ouro Preto, através dos canais de transmissão das celebrações, inclusive através do canal de transmissão da Prefeitura, que fará realmente uma transmissão muito qualificada. Fique em casa, em oração, e transforme a sua casa, a casa da sua família, numa verdadeira igreja doméstica. Se Deus quiser, o ano que vem, faremos uma Semana Santa com a presença dos fiéis. Mas este ano, por precaução, por prudência, você acompanha as celebrações de casa.